Toca Livros apresenta Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel Na voz de Gustavo Rocha Parte 1 Doutrinando a Fé Capítulo 1 As Almas Enfraquecidas Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldos do entusiasmo das primeiras horas, e é comum ouvirem-se as suas exclamações. Já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubiante e na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vogando apenas entre as águas das superficialidades. 1.1. O que é o moderno espiritualismo? O moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade. Uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar os estatutos da natureza. Desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal, e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. 3.1. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer, com as suas benditas claridades, os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os ao potro das gerações dolorosas. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Emanuel, de Francisco Cândido Xavier. Pelo Espírito Emanuel. Na voz de Gustavo Rocha. Parte 1. Doutrinando a Fé. Capítulo 1. As Almas Enfraquecidas. Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam. Seus corações reconhecidos voltaram-se, então, para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldos do entusiasmo das primeiras horas, e é comum ouvirem-se as suas exclamações. Já não tenho mais fé. Já não tenho mais esperanças. Invencível o abatimento invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubiante e na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vogando apenas entre as águas das superficialidades. 1.1 O que é o moderno espiritualismo? O moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar os estatutos da natureza. Desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer, com as suas benditas claridades, os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os ao potro das gerações dolorosas. Pergunta-se, às vezes, por que razão não obstam os espíritos esclarecidos, que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos do orbe, as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinete? Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dedicam ao espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais acerbos desgustos. Daqui, contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas, que nada sabem encontrar além das puerilidades da vida. Em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência que continua, sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a precisa naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para nós. O livre-arbítrio relativo nunca é abrogado em todos nós. Em conjunto, somos obrigados em qualquer plano da vida a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. 1-3 A prece Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o faro nas obscuridades que o rodeiam na existência passageira, e a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. 1-4 As lágrimas, as lágrimas, as lágrimas, as lágrimas, as lágrimas, as lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição, no tribunal Augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas as menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Capítulo 2 A Ascendência do Evangelho Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os Espíritos da Terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho. No princípio, era o Verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros, em todos os tempos, aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo, como divino inspirador, a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem-lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Em tempos remotos, quando os homens, fisicamente, pouco dissemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco da irracionalidade. Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção, crueldades mais longínquas que as praticadas nos tempos de Baal, das quais tem desnotícia pela história. 2.1 As tradições religiosas Vamos encontrar, historicamente, as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia, védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo, no antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres, isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. 2.2 Os missionários do Cristo Forri Os compiladores dos Vedas Confúcio Hermes Pitágoras Gautama Os seguidores dos mestres da Antiguidade Todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor. Em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo, cada um deles foi portador de uma expressão do Amai-vos uns aos outros. Compelidos, em razão do obscurantismo dos tempos, a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos, foram os missionários do Cristo preparadores de seus gloriosos caminhos. 2.3 A Lei Mosaica A Lei Mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Termutis, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião da justiça e do direito, se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de um Deus único. Sendo o politeísmo apenas uma questão simbológica, apta a satisfazer a mentalidade geral. A legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas, escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, a sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário. Revestido dos mais elevados poderes espirituais, foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa de grandes verdades. 2.4. Jesus Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza de seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações, abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade, na manjedoura, no tabor e no calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. 2.5 O Evangelho e o Futuro Raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém, não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações do seu espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha e, através das planícies dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 3 Roma e a Humanidade Meus caros amigos, alguns de vós, que aqui vos achais, possuís dedicação e amor à causa da luz e da verdade. É lícito, portanto, procuremos corresponder aos vossos esforços e aspirações de conhecimento, ofertando-vos todas as coisas do Espírito, dentro das nossas possibilidades, para que vos sirvam de auxílio na escalada difícil da verdade. Numerosas são as falanges de seres que se entregam à difusão das teorias espiritualistas e que operam, na atualidade, o milagre do ressurgimento da filosofia cristã, em sua pureza de antanho. É que chegados são os dias das explicações racionais de todos os séculos que tem desatravessado com os olhos vendados para os domínios da espiritualidade, devido aos preconceitos das posições sociais e sentimentos de utilitarismo de vários sistemas religiosos e filosóficos, desvirtuados em suas finalidades, em seus princípios. Nossos desejos seriam os de que a nossa voz fosse ouvida, veiculando-se a palavra da imortalidade sobre toda a terra. Todavia, não serão feitos em vão os nossos apelos. Por constituir tema de interesse geral para quantos mourejam nas fainas benditas do conhecimento da verdade, subordinei estas palavras à epígrafe Roma e à humanidade, a fim de levar-vos à minha pequena parcela de instrução sobre o catolicismo, que, deturpando nos seus objetivos as lições do Evangelho, se tornou uma organização política, em que preponderam as características essencialmente mundanas. 3.1. Roma em seus primórdios. Fundada em tempos remotíssimos por agrupamentos de homens que experimentavam a necessidade de recíproca defesa e proteção mútua, edificou-se Roma, sobre as lendas de Rômulo, do rapto das Sabinas e outras. Habitada por indivíduos acostumados à rudeza, tornou-se populosa com os reforços de habitantes que constantemente livinham dos núcleos circunvizinhos, vindo a ser, em breve, a cidade que se transformaria na célebre república, depois império, e que tão fortemente predomina sobre os destinos humanos. Como, porém, não é objeto da nossa palestra o estudo da história universal, sintetizemos, para alcançar nosso desiderato. 3.2. O cristianismo em suas origens. Edificante é a investigação, o estudo acerca do cristianismo nos primeiros tempos de sua história. Edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Afrontando a morte em todos os caminhos, reconheceram, em breve, que inúmeros espíritos oprimidos os aguardavam e, com ele, se transformavam em anunciadores da causa do divino mestre. A história da igreja cristã, nos primitivos séculos, está cheia de heroísmos santificantes e de redentoras abnegações. Nas dez principais perseguições aos cristãos, de Nero a Diocleciano, vemos, pelo testemunho da história, gestos de beleza moral dignos de monumentos imperecíveis. Foi assim que, contando com a anima adversão das autoridades da filosofia em voga na época, os seguidores do Cristo sentiram forte amparo na voz esclarecida de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e outras sumidades do tempo. A conversão de Saulo de Tarso, cidadão romano, também influiu poderosamente na difusão do novo ideal e todo o sangue dos mártires da fé transformou-se em sementeira bendita de crença e de esperança consoladora. 3.3. Os Bispos de Roma Nos primitivos movimentos de propaganda da nova fé, não possuíam nenhuma supremacia os bispos romanos entre os seus companheiros de episcopado, e a Igreja era pura e simples, como nos tempos que se seguiram ao regresso do seu divino fundador às regiões da luz. As primeiras reformas surgiram no quarto século da vossa era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto aos santos. Os bispos romanos sempre desejaram exercer injustificável primazia entre os seus co-irmãos. Todavia, semelhantes pretensões foram sempre profligadas, destacando-se entre os vultos que as combateram a venerável figura de Agostinho, que se tornara adepto fervoroso do crucificado à força de ouvir as prédicas de Ambrósio, bispo de Milão, a cujos pés se prosternou Teodósio, o Grande, penitenciando-se das crueldades perpetradas ao reprimir a revolta dos tessalonicenses. Desde o primeiro concílio ecumênico da Nicéia, convocado para a condenação do cisma diário, continuaram as reuniões desses parlamentos eclesiásticos, onde eram debatidos todos os problemas que interessavam ao movimento cristão. Datam dessas famosas reuniões as inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho. Ainda aí, contudo, nesses primeiros séculos que sucederam a implantação da doutrina de Jesus, destinada a exercer tão acentuada influência na legislação de todos os povos, não se conhecia, em absoluto, a hegemonia da Igreja de Roma, entre as outras congêneres. Somente no princípio do século VII, a presunção dos prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que outorgou a Bonifácio a primazia injustificável de bispo universal. Consumada essa medida, que facilitava ao orgulho e ao egoísmo toda sua nociva expansibilidade, tem se levado a efeito, até hoje, os maiores atentados, que culminaram em 1870 na Declaração da Infalibilidade Papal. 3.4. Inovações e Dogmas Romanos A doutrina de Jesus, concentrando-se à força na cidade dos Césares, aí permaneceu como encarcerada pelo poder humano, e passando por consecutivas reformas, perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para as cerimônias eclesiásticas, medidas aventadas pelos pagãos convertidos, os quais constantemente foram adaptando a Igreja a todos os sistemas religiosos do passado. O dogma da trindade é uma adaptação da trimurte da Antiguidade Oriental, que reunia nas doutrinas do brahmanismo os três deuses. Brahma, Vishnu e Shiva É verdade que as coisas inacessíveis ainda à vossa compreensão, e que constituem os mistérios celestes, só vos podem ser transmitidas em suas expressões simbólicas. Mas o catolicismo não pode aproveitar-se desse argumento para impor-se como única doutrina infalível e soberana. Ele era uma escola religiosa, como qualquer outra, que busque nortear os homens para o bem e para Deus, mas que perdeu esse objetivo, pecando constantemente por orgulho dos seus dirigentes, os quais raras vezes sabem exemplificar a piedade cristã. A história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo, porque pouco a pouco o Evangelho quase desapareceu sob as suas despóticas inovações. Criaram os pontífices o latim nos rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal. E atualmente, 90% das instituições são de origem humaníssima, fora de quaisquer características divinas. Perdido o cetro da sua hegemonia na Antiguidade, o espírito de supremacia perdurou, entretanto, na grande cidade, outrora teatro de todos os aviltamentos e corrupções da humanidade. Foi dessa ânsia de operar um retrospecto da história que nasceu, provavelmente, o desejo de o bispo romano arvorar-se em chefe do cristianismo. O que Roma perdera, com o progresso e com a expansão dos povos, reaveria nos domínios das coisas espirituais. E assim aconteceu. O Vaticano, porém, não soube senão produzir obras de caráter exclusivamente material, tornando-se potência de poder e autoridade temporais. Afogou-se na vaidade, obtendo o que procurava, porquanto tem o seu império na terra, que ainda não é o reino de Jesus. O seu fastígio, as suas suntuosas basílicas, as suas pomposas solenidades, recordam o politeísmo e as dissipações da sociedade romana. E quando o sumo pontífice aparece em vossos dias na sédia gestatória, é o retrato dos cônsules do antigo Senado, quando saíam a público, precedidos de litores. O símile é perfeito. Meu objetivo foi mostrar-vos a inexistência do selo divino nas instituições católicas. Toda a força da Igreja na atualidade vem da sua organização. Toca livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco.